Fala aí, pessoal, esse é o Quer Queijo Games, bem-vindo a mais um vídeo do canal, deixa seu joinha aí pra ajudar nós, nesse vídeo vamos falar sobre o PES 2017 que vocês já devem... Estar sabendo que fechou uma parceria com o Barcelona, tendo seu estádio e direito de escanear as faces dos jogadores do Barça, além disso terá uma edição especial com a capa do jogo. Como de uma camisa estilizada do Barcelona com o logo PES 2017, e dizem que a capa oficial terá o Messi e mais outros jogadores do Barça. Com essa parceria também virão os jogadores lendários do MyClub e todos os jogadores do Barça, sendo eles, Ronaldinho Gaucho, Reivaldo, Ronaldo Nazário, Xavi, Poiol e Luiz Henrique. E também Corinthians e Flamengo novamente são exclusivos do PES 2017, entre outras notícias, alias parque com o novo estádio e talvez a Série B do Campeonato Brasileiro. E o que muitos dão como certo, é a narração que ficará com Milton que faz leite, já os comentários, parece que vão continuar com Mauro Bitingo, pois não teve acordo com o Quesada. Então é isso aí pessoal, esse foi o Quer Queijo Games, deixem seu joinha aí, ajuda a nós, você que já é inscrito obrigado por nos assistir, e você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda a nós, valeu, um abraço pros manos, e beijos pras minas, falou, aperta as tardes. Transcrição e Legendas Pedro Negri